Portal Cannabis e Saúde, presente aqui na 17ª Conferência Nacional de Saúde. E pela primeira vez a Cannabis para Fins Terapêuticos ganha espaço nesse debate universal que envolve toda a sociedade civil organizada. A doutora Eliane Nunes é uma das delegadas eleita para falar sobre o tema aqui na conferência. Sim, é a primeira vez que tem uma conferência livre de Cannabis sativa, Cannabis medicinal. Nós trouxemos 20 propostas que estão sendo avaliadas nos grupos de trabalho para que a gente possa de fato ter a Cannabis no SUS e a liberdade dos pacientes poderem plantar no cultivo doméstico. A ideia é incluir, voltar a incluir a Cannabis na farmacopéia brasileira, explica isso. Exatamente. A Cannabis foi retirada da farmacopéia no século passado e desde então a gente quer que ela volte, que ela possa ser retirada da lista E e assim a gente possa fazer pesquisa e os pacientes possam fazer o cultivo doméstico. A gente sabe que isso é um ato normativo, então a gente espera que nessa conferência aqui nacional de saúde a gente possa estar passando as nossas propostas e que a Cannabis entre por uma política da saúde e os médicos possam prescrever, assim como outros profissionais, nas práticas integrativas complementares. Como é que tem sido a receptividade do pessoal da saúde para o tema Cannabis? Muito boa! Muitas pessoas vieram, falaram que alguém da família está usando, muitos pacientes, principalmente os autistas, agora quase toda família tem um paciente ou um paciente com Alzheimer. Então quando a gente estava passando a nossa moção, pedindo as assinaturas dos delegados, a gente conversava com as pessoas e é muito gratificante ver que hoje todo mundo quer fazer uso da Cannabis pelo Sistema Único de Saúde. Vamos fortalecer o SUS aqui. É isso aí. E para acompanhar o resultado da Conferência Nacional de Saúde, não deixe de acompanhar o Portal Cannabis e Saúde.